O Serviço Militar é um sistema de recrutamento e formação no treinamento militar para a cidade da Uncira e a cada nação. O Serviço Militar é um mundo e a modelo rua, mas o Serviço Militar é obrigatório e voluntário. E a Timor-Leste, o Serviço Militar mostrou que atingiu no Rio de Janeiro, que elaborou o seu Parlamento Nacional, o objetivo de atuar a defesa e garantir a soberania nação da União, que consagra a Constituição da República Democrática Timor-Leste. A Constituição é um artigo rua, não é que é colher o assunto, não é? Quando é assunto militar, não é? A defesa da independência nacional, integrada e territorial. Ainda, artigo 146, a defesa da Uncira e da instituição militar. Segundo, o cidadão de Watuatu é uma obrigação, deveres. A defesa da independência nacional, soberania no país, integrada e territorial. É artigo 49. 49. Sim. A baseada artigo rua, depois o governo agora, introduz-se ali, a defesa da Serviço Militar Operator. Obrigado. Você tem a experiência do país em seu país, tanto em Portugal, Suíça, Cabo Verde, Brasil, Singapura, Coreia do Sul. Cidadão de idade, desde 18 até 28, ou 30, ou 25, obrigatoriamente. Vai ao Serviço Militar, obrigatoriamente. Se é ser a Láquiba, não é? Se é ser a Láquiba, beleza é a Rúca, será o Serviço Social. Do Irilei Serviço Militar nº 3, para a região rua rita, com o lia-mumos, quando o sistema Serviço Militar Obrigatorio, o caráter universal, cidadão de idade, sanulú, resigualu, totolo nulo, bolu, ato cumpri, Serviço Militar Obrigatorio, lhe-ho-se, recenseamento obrigatorio. E a Lei Nê prevê situação ciranesa, reserva de recrutamento, serviço efetivo, serviço disponibilidade, no serviço territorial. Mas, pelo Iriute Atinan Ida, o Parlamento Nacional decide a alteração da Hulub, para o Serviço Militar, onde muda o sistema Serviço Militar, o seu obrigatorio, para o voluntário. E a Lei Nê prevê que o Serviço Militar Obrigatorio, a Lei Nê prevê que o Serviço Militar Obrigatorio, em 2007, e a Lei Nê prevê que o Serviço Militar Obrigatorio, e a Lei Nê prevê que o Serviço Militar Obrigatorio, e a Lei Nê prevê que o Serviço Militar Obrigatorio, em 2020. Presidente da República. Presidente da República. Presidente da República. Presidente da República. A gente não tem direito, mas a gente não tem obrigação a ser, a gente viola o direito. Segundo, a questão da obrigação do cidadão para defender a soberania do país, a gente tem que ralhar a Rússia de maneira que a gente precisa ser militar. A maneira que a gente defende, a gente não tem interesse, a gente tem que ficar aqui. E a maneira, a maneira. Agora é o tempo moderno, é um fundo convencional, a ameaça, a gente tem que ficar aqui. Agora, se a gente não informa que o jovem seja cidadão, seja patriota, seja nacionalista, é a maneira que a gente precisa fazer isso. E a maneira que a gente tem que reforçar a educação, tanto formal quanto informal. Então, se a gente não tem razão, a gente não tem razão. A disciplina, jovem seja cidadão, tem que sentir o patriotismo. Isso é formação, a gente não tem razão, a gente não tem razão. Lá, tudo tem que sair militar. A Fundação Mahé Nia Haré, lá é necessário. Lá é necessário também, primeiro, no âmbito estratégico. Então, tem que analisar, ligar com a ameaça, não interessa se está ali. Agora, a implementação militar obrigatória se tornou a despesa do Estado. Mas, bem deputado presidente e comissão B, Parlamento Nacional, Agustin Sumoço defende que a política e o governo traça, se ele obriga a cidadão Sira a torrar o serviço militar. O militar precisa fazer o ajustamento para o serviço militar obrigatório. Ajusta-se para a lei de defesa nacional, para o regulamento Sira ou para o estatuto militar. Ainda não é fácil, foi a coalizão e a implementação da ONU. Também, se acerta as legislações. Depois, se cria condições de infraestrutura, meios para implementar a política de serviço militar obrigatório. Ainda não é o orçamento. Também, foi introduz o serviço militar obrigatório. Ainda não, o governo não aprovou. Não é o estudo. Mas, com as exigências, o ministério da Defesa, o decreto aprovou para introduz o sistema de serviço militar obrigatório. Mas, com o processo, foi o Itáhuo. Também, não é o tempo. O tempo, o Itáhuo governo implementou isso. Mas, com a aprovação, não é o que está acontecendo. Quando há legislações, quando há serviços, o militar é o que está acontecendo. O Itáhuo governo implementou a política de serviço militar obrigatório. Precisa a sua atenção para a economia da ONU. Também, se há gastos para a implementação política, a questão logística não garante a necessidade do cidadão para cumprir a missão de serviço militar obrigatório. Mas, o Itáhuo governo mobilizou recursos. A capacidade de atingir. Mas, o Itáhuo governo é muito forte. E o país é muito forte. E a economia é fraco. Mas, a América já tem força. Os recursos são fortes. E, depois, não partiu a estratégia, nem a ofensiva para, depois, locando o mercado. Agora, será que a Itáhuo opta a Itáhuo? A Itáhuo desenvolveu a força, a Itáhuo desenvolveu a economia? Será que a Itáhuo é muito forte? E o que é necessário, mais prioritário, que a Itáhuo governo tem que... Mas, como a prioridade da ONU é recuperação da economia? Então, a economia é muito interessante. Mas, de repente, a Itáhuo desenvolveu o sesta básica. Mas, de repente, a Itáhuo desenvolveu. De repente, a Itáhuo desenvolveu. De repente, a Itáho desenvolveu a economia. Mas, de repente, a Itáhuo desenvolveu a economia. Mas, de repente, a Itáhuo desenvolveu a economia. Mas, precisamos analisar a Itáhuo cliente. Há a Itáhuo aspetu social. Há a Itáhuo aspetu política. Há a Itáhuo aspetu econômica. Háu-háu pesquisar hoje, quando eu acho que a Itáhuo desenvolveu, quando eu uprimentei serviço militar, a Itáhuo desenvolveu a economia. Então, nós temos uma crescimento econômica. Então, o que é? O que é que nós temos? Por exemplo, quando há um militaço, agora há o que há, e agora há 8 milhões. Nós temos o fardo, as botas, equipamentos, equipamentos pessoal, equipamentos que nós estamos usando. Nós precisamos de oceamento muito. Nós ainda temos o centro de formação militar, precisamos de calma, precisamos de dinheiro, precisamos de dinheiro, precisamos de dinheiro. O salário, em Maláxia e em Singapura, não temos serviço militar, não temos salário básico. Então, não sabemos. Nós temos que ter dinheiro. O orçamento, quando há 2021, o orçamento recebeu 600 pessoas de recrutamento. Sim. Agora, o dinheiro é obrigatório para ser voluntário. Nós temos que dar o dinheiro completo. O que é que nós temos que ter? Nós temos que ter? 18 anos até 25 anos, ou até 25 anos, ou até 30 anos. Se eles tiveram idade, isso é difícil. Também, se nós temos que ter? Se nós temos que ter? Tem que ter? Tem que ter? Tem que ter? preparação de forças armadas. É a formação de banhão para o Sira. É recrutado para o serviço militar obrigatório. O que é que nós temos que ter? O que é que nós temos que ter? O que é que nós temos que ter? A nação Sira e o mundo, deve aplicar o sistema de serviço militar obrigatório, no voluntário, e o crescimento econômico cada vez 100% do outro. A nível Ásia, a nação Sira, a nação Sira, a nação Sira pura, Coreia Sul, a Coreia Norte, deve agora aplicar o serviço militar voluntário, no obrigatório, e as novas. No謂 hasta aí. de Yatina Nkotuk situa o ranking mundial atendido ao nível de rendimento e produto interno bruto reunido recendente. Do governo introdução para o serviço militar obrigatório, do necessidade de reestruturação o seu recrutamento militar na reorganização da fase OI-OIN, o seu prestação de serviço militar efetivo normal, e o seu forma promove eficácia na eficiência e o serviço OI-OIN militar no civil. Mas o acadêmico na sociedade civil considera que precisa do estudo e da cliente antes de implementar a política. Na ação para implementar serviço militar obrigatório ou voluntário, não é a área política e estratégica. Por exemplo, em Israel, não obriga os cidadãos que o outro tem que ser militar, mas não é a área de geopolítica, mas não é a ameaça e que é uma caixa, então não obriga a isso. O governo é o mecanismo que está aqui, que é implementado, e também usa o sistema de Portugal. Mas Portugal não é voluntário, mas agora é o debate falso para o Enxado implementar obrigatório. O governo muda a lei do serviço militar obrigatório. Se o programa de governo aprova o Parlamento Nacional é promover o estudo e a reflexão sobre a obrigatoriedade do serviço militar. será que ele implementa o sistema de economia do sistema de economia? O processo de recrutamento do mecanismo é o processo de recrutamento do mecanismo? E a lei do serviço militar não é? Isso é discutido com o governo. Mas, como você diz que o governo decidiu, o governo deve ser implementado? Isso é o geopolítico. Nós temos analis geopolítica, mas nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Nós temos que definir o governo do nosso inimigo, o governo do nosso, o governo do nosso e o governo do nosso. Então, nós temos que responder o nosso estratégico. E aí, depois de estar analis, a carga era meio celular, ok, então eu tenho uma briga. Mas, quando ele tem uma situação ameaçada, não é? O governo mostra que a confiança canta que o regulamento do FONE ato contabiliza, não introduz inovação e o estatuto do FONE Valentil Força-Defesa Timor-Leste relaciona o recrutamento para efetivos e a Campo Paz, onde adota serviço militar obrigatório. O formado é que ele corresponde à necessidade do FFDTL do programa de governo União e da ONU. Mas com a política, o presidente da República, Francisco Guterres Luolo, se discute de dia com o governo, o dia de política é viável do Nicolai a implementar a Timor-Leste. A ONU aprova e reuniu o Conselho de Ministros a resolução ITAC para o recrutamento obrigatório para os jovens que estão a fazer o serviço militar. Mas a Minerua, primeiro-ministro, se assomou para a decisão do governo, claro que é a decisão do órgão, que é o presidente da República, que é o presidente da República. Mas se quer que o presidente da República tenha opinião rumo com o Biden, claro que é a oportunidade de se escolher. O presidente, o leigo militar é obrigatório necessário? Bom, agora o militar é efetivo, pronto. O que é o serviço voluntariado, recontratado, é o serviço obrigatório militar. O que é o serviço voluntariado, naturalmente? O que é o serviço voluntariado, recontratado, é o serviço obrigatório. Oito, que é o serviço. Oito, que é o serviço voluntari. Que é o serviço bem, de vire de acknowledgement e, meu com Deus antes de rém Amém.